Boa tarde, gente. Olha, eu quero dizer para vocês que a essa hora era para eu estar entrando numa audiência judicial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal em Brasília por um processo que entrei contra o Eduardo Bolsonaro, um dos filhotinhos do Jair Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro que inventou, fabricou, reproduziu fake news, mentiras a meu respeito e a respeito do MTST, do Movimento Sem Teto, e por isso foi processado. Hoje tinha uma audiência onde ele ia responder na justiça pelas mentiras que falou. Qual não foi a surpresa de ver em cima da hora a audiência desmarcada porque o seu Eduardo Bolsonaro fugiu do oficial de justiça e não se deixou intimar. É um fujão, valentão de Facebook. Diz, grita, esbraveja. Ele como pai está no DNA da família. Fujão, fujões. Na hora do vamos ver se esconde embaixo da mesa. Esbraveja, xinga, ofende. Isso é coisa de covarde. Na hora de ficar cara a cara e de responder pelas consequências do que disse, cadê? Cancelou a audiência, fugiu do oficial de justiça. O Eduardo Bolsonaro não está mais nessa idade, né? Toma vergonha na cara, rapaz. Olha essa, né? Uma audiência judicial marcada, agendada, agendada. O cidadão não se deixa intimar. Não se deixa intimar porque deve, porque não queria ficar olho no olho, cara a cara, porque sabe que falou mentira. Agora nós vamos levar esse processo até o fim. Não vai ter como fugir até o fim da vida, né, Eduardo? Nós vamos te encontrar, você vai ser levado para os tribunais e vai responder pelas mentiras que falou. Fujão, fujão. Então, tal pai, tal filho. Bolsonaro foge de um monte de debate, de um monte de sabatina, porque é um despreparado, não tem o que dizer para o povo brasileiro. É um covarde, né? E o filho dele mostrou hoje, fugindo da audiência, que também não tem coragem de assumir aquilo que fala no Twitter, no Facebook, depois frente a frente. Valentão de teclado, esse mundo está cheio. Agora, assumir as consequências do que diz, está difícil. Então, fica aqui, Eduardo, Jair, essa turma, não é? Vamos parar de se esconder, vamos começar a assumir as consequências daquilo que vocês falam e vão responder cada vez mais nos tribunais pelas mentiras, pelas calúnias, pelas ofensas que vocês proferem por esse país afora. Era para estar, neste momento, no tribunal com o Eduardo Bolsonaro, se não fosse, né? Essa fuga dele, sorrateira, covarde, né? Pela indisposição de encarar frente a frente e de assumir aquilo que disse. Mas não vai ficar fugindo para sempre, não, nem ele, nem o pai dele, né? A covardia tem limite. Então, fica aqui, essa denúncia para todos que estão nos assistindo agora, de que o seu Eduardo Bolsonaro não tem sequer coragem de assumir em juízo aquilo que diz, que escreve no tecladinho, né? Não tem essa coragem, sumiu, a audiência vai ser remarcada para que ele responda pelos absurdos que disse. Propagar mentira, propagar fake news é fácil. Na hora de assumir a responsabilidade, aí some. É próprio de gente covarde, como é o seu Eduardo Bolsonaro, como é o seu Jair Bolsonaro. Dito e feito.